Felipe, deixa eu ver o que é Ah, é só uma música que eu tô compondo aqui Então deixa eu ver o que é Felipe, pinta! Vem pegar o gel Que papel é esse? Alguém pode explicar Você é intrometida, ele é meu particular Irmãos, não tem segredo, até mostro meu armário Que bom, tô curioso para ver o seu diário Me dá! Nem vem! Me dá! Parou! Eu quero ver! Ah, acabou! Abra a boca, vamos abra, já! Vamos desnodendo, se você tentar! Me dá! Me dá! Parou! Eu quero ver! Pronto, acabou! Se eu me zampo, eu começo a gritar Eu garanto que você vai gargalhar Ah, não! Mas minha não vai! Agora chega! Não insista! Acabou? Perdeu de vista! Eu vou chamar meu pai Quer ver? Chama! Chama logo! Vai, 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 vai Obrigado.